A gente fala agora sobre a saídinha de fim de ano, gente. Na semana passada agora, a AGPAM divulgou o balanço da saída de final de ano, porque no dia 8 agora de janeiro, todos os internos que receberam este benefício, a saídinha temporária, a saídinha de final de ano, Natal e Ano Novo, eles deveriam retornar no dia 8 para o estabelecimento penal. Aqui no estado, muitos internos não retornaram. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. Na semana passada, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a AGPAM de Mato Grosso do Sul, divulgou o balanço da saídinha de fim de ano. Aqui no estado, 777 reeducandos dos regimes aberto e semiaberto foram beneficiados com a saída temporária do final de ano, conforme a decisão judicial. A concessão é realizada pelo Poder Judiciário, por meio das varas de execução, bem como as respectivas datas contemplando o Natal e o Ano Novo. Do total de presos, 27 não retornaram e encontram-se evadidos até o momento. Aqui em Três Lagoas, 93 internos receberam o benefício e apenas um não retornou. Por conta das férias de janeiro, nós não conseguimos contato com o diretor da AGPAM. Volto aos estúdios.